Olá, olá a você! Seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo do Cinema Momento. Eu sou Pablo Rodrigues. Novembro tá acabando. Novembro que é o mês da saúde do homem, mês do novembro azul. E pensando nisso, eu decidi vir aqui hoje falar um pouco sobre masculinidade. Sim, no meu entendimento, enquanto psicólogo que sou, não tem como a gente falar sobre saúde do homem sem falar sobre masculinidade. E o cinema teve um importante papel na construção do conceito de masculinidade que a gente tem vigente na nossa sociedade. Então vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre a representação da masculinidade que a gente teve no cinema ao longo da sua história e as implicações disso na sociedade. Esse é mais um papo de cinéfilo aqui do Cinema Momento. E só um aviso, o Cinema Momento também está no Instagram. Você pode me acompanhar lá no Instagram. Eu faço posts quase diários sobre cinema, críticas escritas de outros filmes. E todas as terças-feiras tem a live do Cine Debate lá no Instagram do Cinema Momento onde eu faço análises de filmes escolhidos pelo público. E se você gostar do vídeo, não esquece, deixa o seu joinha aqui embaixo, compartilha e se inscreve no canal. Vivemos em uma sociedade patriarcal, machista, que ao longo dos séculos criou a ilusão de que os homens são superiores às mulheres. E desde que a gente nasce, nós, homens, nós somos ensinados a sermos machistas. Nos ensinam que nós temos que ser fortes o tempo todo, que nós não podemos demonstrar fraqueza, porque fraqueza é coisa de mulher. Temos que gostar de azul, porque rosa é cor de menina. Temos que ser durões, temos que ser racionais, porque as mulheres é quem são sentimentais, as mulheres é quem são sensíveis. Homem não pode chorar, homem tem que ser hétero, tem que gostar de mulher. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, vão colocando, impondo para a gente desde que a gente nasce. E esses papéis sociais, impostos a gente desde cedo, eles acabam influenciando a nossa personalidade. E especificamente com relação aos homens, pelo fato de nós estarmos inseridos em uma sociedade machista, isso reforça uma ideia de masculinidade que nós chamamos de masculinidade tóxica, que é aquela masculinidade machista, danosa, que prejudica a tudo e a todos ao seu redor. E essa masculinidade tóxica, ela é algo que prejudica a própria sociedade, porque ela reforça a violência, ao incentivar os homens a serem agressivos, ela reforça a insensibilidade, gera discriminação, ao reforçar a heteronormatividade, ou seja, ao reforçar a ideia de que o certo, o correto é ser hétero, e o que for diferente disso está errado e tem que ser reprimido. E o pior de tudo, oprime as mulheres por considerá-las inferiores aos homens, promovendo toda a série de violências contra elas. O próprio homem adoece quando se utiliza dessa ideia de masculinidade, porque essa masculinidade exige muito da gente, exige que a gente seja forte o tempo inteiro, exige que a gente não demonstre fraqueza, que a gente não chore, que a gente não demonstre sentimentos. Porém, sensibilidade, tristeza, choro, fragilidade, são características humanas e não características femininas. Como é que a gente vai ser forte o tempo inteiro? Como é que a gente vai aguentar as durezas da vida sem chorar, sem reconhecer quando a gente não aguentar, quando a gente precisar de ajuda, se sentir fraco, mas quando os homens reprimem essas características neles, adoecem. E ao invés de repensarem a sua ideia de masculinidade, esses homens preferem optar pelo machismo, optar por reforçar o machismo da sociedade, porque é cômodo, porque esse machismo os privilegia. As instituições sociais, a religião, a cultura machista da nossa sociedade acabam reforçando essa masculinidade tóxica em nós. E com as artes não é diferente, afinal, a arte é uma expressão da subjetividade humana, da visão de mundo dos artistas e das artistas. Porém, ao longo dos séculos, a arte foi hegemonicamente masculina. As mulheres não tinham voz nem vez nas artes. Então, consequentemente, a arte era uma arte também machista. E com o cinema não foi diferente. O cinema, por ser uma arte popular, que chega às massas, influenciou muito os homens com essa ideia de masculinidade tóxica que ele representou ao longo de sua história. É só a gente observar, por exemplo, desde lá de trás, que os galãs dos filmes, eles geralmente eram os caras cafajestes, como, por exemplo, em O Vento Levou, Clark Gable, um dos grandes galãs da antiga Hollywood. Clark Gable, que fazia corações suspirarem nos cinemas, o cara do filme é um cafajeste que estupra a mulher lá, que a única forma que ele consegue transar com a esposa é estuprando ela. E isso a gente vê em diversos filmes, onde os caras que são os galãs, os caras que as mulheres se apaixonam, eram sempre os cafajestes, os que tratavam elas de forma rude. E essa ideia do galã cafajeste ainda tem uma coisa muito mais grave, porque o cinema reforçou a ideia de que as mulheres preferem os cafajestes. Ela prefere o cara que estuprou ela, como acontece em O Vento Levou, que no outro dia a mulher está apaixonada pelo cara, depois da noite de estupro que ela teve. Os cowboys do faroeste, os brucutus dos filmes de ação, então eram sempre caras que eram fortes, rudes, ignorantes, que não eram sensíveis, que sequer demonstravam seus sentimentos, porque isso é sinal de fraqueza. Que não choram e que sempre demonstram como são machos através da força, através da violência. O cinema hollywoodiano de ação, por exemplo, dos anos 80, 90, é um show de masculinidade tóxica. Esses filmes, inclusive, reforçam essa ideia do homem tendo que ser agressivo para mostrar que é homem, para mostrar que é macho. Porém, de uns anos para cá, a gente tem tido algumas tentativas de problematizar e desconstruir essa ideia tradicional e tóxica de masculinidade que o cinema reforçou. A gente tem obras e cineastas que estão se empenhando para isso nos últimos anos. Filmes como Moonlight, que foi o vencedor do Oscar de 2017, que é um filme belíssimo, dirigido pelo Barry Jenkins, que desconstrói muito da ideia de masculinidade que a gente tem, que problematiza a questão de gênero, que fala sobre a sexualidade masculina de uma forma muito sensível. Outro filme é Os Iniciados, filme africano, que também reflete muito sobre essa questão da masculinidade, da sexualidade masculina de uma forma sensível, e mostrando também como o meio social, como a cultura machista da sociedade adoece os homens. Porém, eu acho que a coisa ainda está caminhando devagar. São poucos os filmes que estão trazendo esse debate, que estão discutindo masculinidade por outra perspectiva, mas a gente precisa de mais, a gente precisa discutir mais isso, principalmente no momento que a gente está vivendo, onde a gente está aí num contexto fascista, ultraconservador, que reforça ainda mais a masculinidade tóxica. Então, eu espero que o cinema problematize cada vez mais essa questão, traga cada vez mais essa questão para os holofotes, porque é uma questão fundamental, e a arte não pode se furtar a discutir isso. E quanto a nós homens, é um dever nosso reconhecer o lugar de privilégio em que estamos, reconhecer que a sociedade durante séculos e séculos nos privilegiou e continua nos privilegiando, reconhecer que somos machistas e que esse nosso machismo não apenas faz outras pessoas sofrerem, mas ele também mata, mata, destrói, corrompe, precisamos desconstruir a nossa masculinidade, precisamos acabar com o machismo. Porém, para fazer isso, não tem outro jeito se não transformarmos a sociedade em que nós vivemos, porque o machismo é estrutural, ele faz parte da estrutura social. E é isso, gente, esse foi mais um vídeo do Cinema em Movimento, espero que vocês tenham gostado, quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, o que vocês pensam sobre isso que eu conversei aqui, coloca aí nos comentários, beleza? Um grande abraço e até a próxima, com mais Cinema em Movimento.